Esta reunião está sendo gravada. Para iniciarmos, vamos iniciar com o Kaique Oguê e logo em seguida passo a sala a você, você faz uma pequena apresentação sua e da seguimento. A sala é sua, você já é de casa. Muito obrigado. Só um minuto que eu vou. A sala é sua, você já é de casa. A sala é sua, você já é de casa. A sala é sua, você já é de casa. A sala é sua, você já é de casa. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos e todas presentes. Uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui no clube. O clube, o clube que para mim tem sido uma joia rara, de fato, uma joia rara mesmo. Eu falo isso com bastante sinceridade e apreço e com alguns momentos formidáveis que agora me ocorrem enquanto estava recitando. Por exemplo, a última apresentação disso aí, que eu vou pegar alguns elementos, e não só a apresentação dele, brilhante, mas também a participação de Jokensan, da Monja Cocá, extraordinário. Eu considero um dos altos momentos, assim, todos eles muito bons, mas em particular esse nível. Então, uma boa medida da importância desses encontros semanais, pelo menos, para mim, assim, no meu treinamento e etc. Agradeço, agradeço a presença das pessoas, para que a gente possa discutir um texto formidável como esse, não é? É uma dádiva que demanda um esforço grande e, então, nossos agradecimentos ficam demarcados, não é? A satisfação ver pessoas, assim, queridas, como Monge Riosan, que ainda a sua palestra indicou nos meus ouvidos, a última que a gente fez, online, acho que foi a última online, não é? Foi uma beleza, uma beleza. Muito bom, no sextinho de outubro, antes do Rohatsu, não é? Enfim, sou discípulo do mestre Tukuda, treino, venho e shogi com os... E aqui, não é? Também com vocês, nessa troca formidável. O meu capítulo, agora tá, não é? O capítulo 16, do livro de mestre Keiza. Uma maravilha, eu aqui, mexendo no meu tablet, pra lá e pra cá, tirei o meu texto de lugar. Vocês vão me desculpar por algumas imprecisões e, eventualmente, a impossibilidade de responder ou de tratar contento o tema proposto do capítulo, não é? Fiz alguns recortes pra análise, mas nem de longe pretendo esgotá-la e vou ler todo o texto e, depois, tecer algumas considerações e, aí, passaremos à discussão. Então, vamos lá. Nagorati, o caso. Estão me ouvindo bem? Ok, então. Nagorati. Caso. O décimo sexto ancestral, venerável Nagorati, Rahula Badra, enquanto era atendente de Kanadeva, ouviu falar sobre causas e condições de vidas anteriores e experimentou, realizou o despertar. O mestre... Circunstâncias. O mestre Nagorati era uma pessoa de Kabira Kobu. Reino de Capilavastro. As causas e condições de vidas anteriores, entre aspas, aqui, acima mencionadas, são as seguintes. O venerável Kanadaíba, tendo recebido a libertação, estava realizando conversões e chegou ao país de Capilavastro. Havia um ancião lá, chamado Bomadjo, virtude da pureza de Brahma. Um dia, um grande fungo cresceu em uma árvore de seu jardim. Tinha um gosto muito delicioso, como um cogumelo. Apenas o ancião e seu segundo filho, Ragoratá, pegaram e comeram. Assim, que foi colhido, voltou a crescer. Uma vez eliminado, novamente surgiu. Nenhum dos membros da família podiam comer. Naquela época, Kanadaíba, que conhecia o conhecimento das causas e condições de vidas anteriores, chegou àquela cidade. O ancião perguntou ao venerável Kanadaíba a razão disto. O ancião queria saber o motivo do fungo em forma de cogumelo estar ali. Na chamada aqui, né? O venerável Kanadaíba disse, Há muito tempo, sua família apresentou oferendas a um monge. Aquele monge, no entanto, ainda não havia esclarecido seu olho do caminho. Aqui tem uma chamada importante, a capacidade de ver claramente onde o caminho dos budas e ancestrais leva. A visão de quem é desperto. Pode ser visto como, não é? A visão correta ou a visão aprumada a partir da mente bodim. Ou várias traduções ou esclarecimentos nessa direção. Essa aqui é muito boa. A visão de quem está desperto. Vamos dizer assim. O venerável Kanadaíba, voltando, disse, Há muito tempo, uma família apresentou oferendas a um monge. Aquele monge, no entanto, ainda não havia esclarecido seu olho do caminho. Tendo consumido as esmolas dos fiéis em vão, ele se tornou um cogumelo de árvore como recompensa kármica. Já que somente você e seu filho fizeram oferendas com pura sinceridade, somente você é capaz de apreciá-lo. Os outros não podem. Kanadaíba também perguntou, Ancião, quantos anos você já viveu, né? Quantos anos você tem? Acho que é nesse sentido, né? O ancião respondeu, setenta e nove. O venerável Kanadaíba, então, recitou um verso, dizendo, Entrando no caminho, mas não penetrando o princípio, Ele voltou em um corpo diferente para retribuir as esmolas dos fiéis. Quando você atingir oitenta e um anos de idade, nesta árvore não crescerá mais o fungo. Ao ouvir este versículo, a admiração do ancião cresceu. Ele disse, entre aspas, Seu discípulo é avançado em idade. Eu sou incapaz de servi-lo como meu mestre. Eu peço que aceite que eu desista de meu segundo filho e faça com que ele o siga, mestre, saindo da vida familiar. O venerável Kanadaíba disse, Há muito tempo, o Tathagata fez uma predição sobre esta criança, dizendo que ele se tornaria um grande mestre do ensino durante o segundo período de 500 anos. O fato de nos conhecermos agora é um sinal de causas e condições de vidas anteriores. O Tathagata, então, raspou a cabeça e se juntou à sucessão como décimo sexto ancestral. O Teixou. Muitos estudiosos do caminho, do passado e do presente, citam este episódio para demonstrar àqueles que, sem vergonha e sem consciência, se associam inutilmente ao fluxo claro. A sanga é o conjunto dos praticantes, dos monges e monges. E sem conhecimento e sem entendimento, recebem inutilmente as esmolas dos fiéis. Como monges, vocês abandonaram a vida familiar e entraram no caminho. Seu local de residência não são suas próprias terras. Seu procedimento para com as refeições não envolve nada que pertença a vocês. Sua roupa não consiste em nada que vocês produzem. Nem uma única gota de água, nem uma única folha de grama é apropriadamente sua para receber e usar. E qual o motivo disto? Porque todos vocês, todos e cada um, são a semente da terra do país. Sob o céu e sobre a terra do país, não há água ou solo que não seja do rei, do imperador. Ao mesmo tempo, se alguém reside em uma casa, serve aos membros da família. E se é empregado do país, atende aos negócios do governante. Quando as coisas são assim, tendo a proteção do céu e da terra, a pessoa naturalmente recebe as bênçãos do yin e do yang. No entanto, você tomou sem entusiasmo o nome de alguém que busca o Buda Dharma. Não servindo aos membros da família que merecem serviço e não atendendo aos negócios dos governantes que deveriam ser atendidos. Que deveria ser atendido. Deixa eu trocar a página aqui. Com o que você vai retribuir as bênçãos concedidas por seu pai e sua mãe quando eles deram a luz e cuidaram de você? Com o que você vai retribuir as bênçãos da água e do solo do reino? Vocês que entram no caminho, mas não têm o olho do caminho, também podem ser chamados de ladrões do país. Depois eu comento esse pedacinho. Diz que você já abandonou os laços de afeição e entrou no incondicional, entre aspas, aqui, não é? E partiu dos três reinos, aqueles da forma, não forma, desejo, não é isso? Tendo já emprestado a aparência de um filho do Buda, você se aloja no fluxo claro, na sangra. Mesmo que se diga que você recebe, entre aspas, o que é dado de esposas e filhos, isso é totalmente diferente do que se você recebesse enquanto vivia no mundo secular. Sem exceção, não há nada de que se possa dizer, entre aspas, estas não são as esmolas dos fiéis. Além disso, os antigos diziam, se a pessoa ainda não esclareceu o olho do caminho, ela é incapaz de mastigar um único grão. Grão de arroz, não é? Quando o olho do caminho é puro e claro, então, mesmo que você tome o espaço vazio, como uma tigela, e o monte sumeru, como seu arroz, recebendo doações, dia após dia e noite após noite, isso não é um mau uso ingrato das esmolas dos fiéis. No entanto, se você não está atento ao seu olho do caminho, está totalmente dotado e deficiente, você licenciosamente se tornou um monge, pensando que virá para receber oferendas das pessoas, e então, quando as oferendas são escassas, você as busca em vão de seus parentes. Considerem isto. Quando todos vocês abandonaram a vida familiar e partiram de suas aldeias, vocês se dedicaram à prática itinerante, sozinhos e expostos, sem um único grão armazenado, sem um único filho. Você se dedicou exclusivamente ao olho do caminho, sacrificando sua vida pelo Dharma. Quando você despertou pela primeira vez a mente Bodhi, não poderia ter sido meramente por causa de fama e lucro, ou por causa de comida e roupas. Sendo assim, você não precisa perguntar a outras pessoas. Apenas recorde o despertar inicial de seu próprio eu para a mente Bodhi e de si mesmo reflita sobre, entre aspas, o que é certo e reflita sobre o que é errado. Assim diz que ser tão cuidadoso no final quanto no começo é difícil de seguir. Verdadeiramente, se alguém se esforça como se estivesse com a mente de um principiante, quem não se tornará uma pessoa do caminho? Embora todos se tornem monges ou se tornem monges com base nisso, tudo o que fazem é se transformar em ladrões do país. Embora o monge de muito tempo atrás ainda não tivesse esclarecido seu olho do caminho, ele praticou sem retroceder. E devido a isso, sua recompensa kármica foi se tornar um cogumelo de árvore. Quanto a vocês, monges de hoje, quando chegarem ao fim de suas vidas, o velho Yama, o rei da morte, acho que é essa a tradução, senhor da morte, melhor, o senhor da morte, da mitologia hindu, não poderá perdoá-los. Suas refeições, suas refeições atuais, de mingau e arroz, se tornarão ferro fundido ou bolas de ferro. E quando vocês engolir, seus corpos e mentes certamente ficarão vermelhos e inflamados. Mestre Zen, um poe de su, disse. O mestre Rinzai, não é? Da linha Rinzai. Vocês não viram o ditado do mestre ancestral, entre aspas, entrando no caminho, mas não penetrando no princípio, ele voltou em um corpo diferente para retribuir as esmolas dos fiéis? Fecha aspas, não é? Todos os joos, ah, monge sênior, monge sênior, não é isso? Vocês devem valorizar os dias e as noites que passam. O tempo não espera pelas pessoas. Não espere até aquela manhã em que a luz do olho cai no chão. É lindo, né? É jeito de escrever. Se o seu trabalho no campo negro não produzir uma única cesta de mérito, então você cairá na dor das cem punições na montanha do anel de ferro. Um dos infernos da cosmogonia, né? Um do aparentemente impressado permanentemente. Não diga que eu não lhe contei. Bons praticantes, felizmente vocês foram agraciados com o encontro com a roda do verdadeiro Dharma do Tatágrita, que é mais raro do que encontrar um tigre no mercado. Deve ser ainda mais raro que o aparecimento de uma hundongue, a flor de Odumbara, que aparece de cem e cem anos, não é? Vocês devem prestar atenção meticulosamente, estudar meticulosamente. E seu olho do caminho deve ser puro e claro. Vocês não veem. Vocês não devem dizer que o caso que estamos discutindo hoje é sobre seres sencientes ou coisas insensíveis. E vocês não devem distinguir entre recompensa kármica secundária e recompensa kármica primária. Isso vem da escola Yoga Karya, se eu não me engano. Depois alguém pode comentar. Verdadeiramente essa classificação. das recompensas aí. Verdadeiramente, um monge em uma vida anterior tornou-se um cogumelo de árvore no presente. Quando se é um cogumelo de árvore, não se sabe que, entre aspas, eu era um monge. Quando se é um monge, também não se sabe que eu apareci junto com miríadas de darmos. No entanto, como um ser senciente agora, vocês têm um mínimo de percepção e conhecimento. Mesmo que vocês percebam alguma dor e coceira, vocês não são diferentes de um cogumelo de árvore. E qual o motivo disso? O cogumelo da árvore não está te conhecendo. Como isso não pode ser ignorância? O fato de você não conhecer o cogumelo da árvore também é exatamente a mesma coisa. Por esse motivo, há uma separação de seres sencientes e seres insensíveis. E existem as categorias de recompensa kármica secundária e recompensa kármica primária. Mas se você esclarecesse o próprio eu, então, o que poderia ser chamado de ser senciente e o que poderia ser chamado de coisa insensível? Não é passado, futuro ou presente. Não são as faculdades dos sentidos, objetos dos sentidos ou consciências. Não há corte e não há o que seja cortado. Nenhuma ação feita por si mesmo e nenhuma ação feita por outros. Com grande esforço, vocês devem ver isso investigando minuciosamente em detalhes e deixando cair corpo e mente. Não se orgulhem tolamente por terem assumido uma aparência de monge ou pare de sair de sua casa mundana. Mesmo que vocês escapem das inundações, com certeza serão atingidos por incêndios. Aqui tem uma nota que vale a pena, tá certo? Antes de finalizar aqui. O sétimo, é isso? Estes são dois de uma lista de sete calamidades encontrado em vários textos budistas chineses, como o Sutra dos Reis Benevolentes e o comentário expositivo sobre Avalokiteshvara de Zi. As listas de setes variam, mas todas incluem inundações e fogo. As outras calamidades são coisas como tempestades de vento, bandidos, espíritos malignos e assim por diante. Na maioria dos textos, a ideia é de que calamidades podem ser evidadas por certas ações meritórias e piedosas. Exemplo, um governante que apoia a sangra budista será protegido delas, das calamidades, por reis devas. Um devoto pode escapar delas, das calamidades, chamando o nome de Kanon, de Avalokiteshvara. No contexto atual, a ideia parece ser de que parece ser que se um monge age de forma tola ou devassamente, algum tipo de calamidade é certa. Se não for uma, se não uma, então a outra. Nesse sentido. Mesmo se vocês saírem da Nabuta Mundana e mesmo se vocês permanecerem em Buda, isso ainda será difícil de evitar. Quanto mais, então, para uma pessoa que não é assim, vocês que respondem às coisas e são iludidos pelos outros, vocês são como os cabelos finos, ou mesmo a poeira flutuante, correndo para leste e oeste, subindo e descendo sobre os campos matinais, pés nunca tocando o chão real, mentes nunca alcançando o lugar real, seu tipo desperdiça não apenas uma única vida, mas passará por gerações subsequentes em vão. Vocês não sabem que desde muito tempo atrás até o presente nunca houve qualquer engano sobre isso e nunca houve qualquer separação disto? Vocês ainda não sabem que vocês têm? Portanto, vocês se tornam apenas pó flutuante. Se vocês não acabarem com isso hoje, que horas vocês estão esperando? Para expor o episódio acima mencionado, tenho algumas palavras humildes. Vocês desejam ouvi-las? O verso, então, finalizando. Quão lamentável quando o olho do caminho não está claro, confuso sobre si mesmo, retribuindo aos poucos a recompensa kármica ainda não cessou. Tem uma muito boa fluência, não tem? A leitura em português me apareceu. Eu li, eu não consigo ler em japonês, mas tem uma, comentava mais cedo com o Shoei Sensei, que tem uma tradução do Deku Kuroku por Francis Cook, de 1991, tradução para o inglês. E que o texto está bastante próximo, pelo menos eu li com bastante detalhes duros. Tem alguns pontos que me parecem felizes, a escolha, por exemplo, quando ele fala, vocês podem ser taxados, mais ou menos assim, quando ele fala lá atrás, podem ser taxados de ladrões do país. Ele, na tradução inglesa, ele usa o termo traidores. Me parece, no contexto japonês, mas no nosso contexto ladrões, me parece que é tão forte quanto. Então, achava, e aí são essas pequenas diferenças, assim, acho que o texto está bastante fluido e lendo, assim, bem concentrado, né? Acho, tentando pelo menos, me pareceu bastante fluido. Não sei, depois queria ouvir a opinião de vocês. Vou tecer alguns comentários e depois eu vou passar para a discussão. Nós temos ainda uns 30 minutos, mais ou menos, né? Então, uns 30, 40 minutos. Vou tentar ser breve, tanto quanto possível. Eu analisei, quando a gente vai ler um texto, tem algumas coisas, assim, é como você lê um poema sobre a lua. E você lê, se não presta muita atenção, tudo bem, pode ser um poema bonito. Se você lê, estuda, etc., é como se você ganhasse alguma intimidade com a lua. É como você fazendo alguma conta sobre a lua. É mais ou menos assim. E aí, esse aqui, não é? Esse texto é de Eragorata, escrito por mestre Keizan. É como, assim, você ganha alguma intimidade com o Eragorata. É mais ou menos assim. Aí você fica, lê, lê, vai a linha, etc. E, para analisar, fiz algumas escolhas. Não são as únicas, certamente não são. Mas fiz algumas escolhas de textos, sob algum olhar. Que olhar era esse? Um olhar de como, pessoalmente, me dedico ao budismo. Estudando, não é? Aqui, estudando o mestre Dogen, em particular, na nossa linhagem, tanto quanto possível. Vamos devagarzinho, etc., mas assim sempre. Então, fiz um recorte de leitura a partir da perspectiva de mestre Dogen, que se aproxima muito. Eu falava para a Shui Sensei sobre, você nota a linhagem no texto, na escrita. Mesmo que eu não consiga perceber a beleza na língua original, do ponto de vista do conteúdo que vem e do que toca, do assunto que toca, você percebe a linguagem. A linhagem, desculpe-me. Através mesmo dessa linguagem, na nossa língua, etc. Dá para perceber isso. Então, eu fui tirando alguns pontos, fiz alguns marcos do texto. Certamente aparece no texto, principalmente no Teixô, não uma crítica, mas uma advertência, vamos dizer assim, um conselho para aquele que se joga no caminho. E, principalmente, deve ter um conteúdo histórico, com isso, daqueles que procuravam os monastérios, a título de arrumar um meio de vida, de ganhar um meio de vida, etc. Esse elemento de, vamos assim, de advertência, ele transpassa o texto. Outro elemento fundamental no texto que a gente percebe é a noção de karma. Um assunto não simples, está certo? Que foi tratado na última palestra com vários elementos, alguns muito importantes, Eu vou retomar alguns deles, alguns daqueles elementos, mais ou menos aqui. Eu colhi coisas de mestre Dogen para tentar esclarecer esse ponto. Então, um deles tem esse elemento de conselho, vamos dizer assim, de advertência, não é? Isso acho que é mais ou menos tranquilo. Por detrás desse conselho no texto, tem a noção fundamental de karma, está certo? E vem outro elemento associado a esse, ele discute isso, com o conceito de dana, no sentido de dana do ar-se, dos quatro elementos das práticas do bodhisattva. Não é isso? O primeiro, karma, não é? Como é que mestre Keisan vai articular isso? Ele vai articular isso, que é o desenho que vem mais para o final, através da entrega ao caminho, está certo? Existem alguns textos no Shobo Genso que tratam destes aspectos. E no Zui Monki também. Peguei alguns, assim, sobre, por exemplo, o Shinji Gakudo, está certo? Aprendendo a verdade com o corpo e a mente. Isso vai responder a questão do que é adquirir este olho, está certo? Tem alguns outros. Sobre causas e efeitos, você tem o Jinxinga, está certo? Causas e efeitos, para mestre Dogen, vai ganhar um caráter de lei universal com uma interpretação muito particular. Muito particular aqui é a própria linhagem dele, está certo? Um outro elemento, como eu falei, para adquirir isso, o processo da entrega. Então, a questão do karma, aí começando, vamos começar pelo karma, como ele abre. Existem, nessa discussão, mestre Keisan é bastante parecido com mestre Dogen. Bastante parecido. Mestre Dogen, ele, do ponto de vista teórico, ele não tem nenhuma, ele não demonstra nenhum interesse sobre a questão de renascimento, ele não elabora sobre isso, está certo? Entretanto, nos textos, ele usa, como o mestre Keisan usa, aí a questão do estilo, ele usa as imagens dadas, inclusive, porque são as, a linguagem com que as pessoas estavam acostumadas nos seus respectivos períodos e idades, está certo? Então, ele fala de nascimento, fala de renascimento, lembro agora, estou lembrando de cabeça aqui, a história da raposa, lembram? A famosa história da raposa, esqueci o texto, daqui um pouquinho vem o capítulo, onde ele vai, o causa e efeito, o causa e efeito, um dos capítulos dos sobrevindos, exatamente sobre causa e efeito. Ele conta a história da raposa, etc., com Pai Chang na China, etc. É muito parecido o apelo. Agora, eles usam, os dois estão usando esses elementos de escrita como composição mitopoética, está certo? Nem Keisan. Aí, a aproximação entre os dois, então, estão fazendo essa leitura, está certo? A leitura de Keisan, ele usa esses elementos do fungo, do tipo cogumelo, etc., como retribuição kármica, etc., ele usa para enfatizar, e o mestre Dogen faz isso várias vezes, para enfatizar a questão da lei universal de causa e efeito. A questão para mestre Dogen, que me parece ser a mesma de mestre Keisan, sobre a questão de karma, do karma enquanto ação, a karma significa ação, está certo? Ela possui aspectos não dispares, mas amplos. Um deles, que é bastante discutido no budismo em geral, e em particular na época do mestre Dogen e Keisan, era a questão, e ainda permeia muito da nossa discussão, a questão da moralidade na lei de karma. Eu não gosto nem muito de usar, porque a palavra karma, ela foi tão, ela é usada quase que como um, como você fala, um bálsamo bengue, não é bálsamo bengue, que serve para tudo. Então, assim, ah, o meu karma, o meu karma, o karma dele, é uma coisa impressionante. O budismo ele se funda a partir de uma metodologia rigorosa de análise. As palavras do Buda, em particular, no Kalama Sutra, no Kalama Sutra em particular, quando ele adverte, ele fala, não aceitem as coisas gratuitamente, precisa passar pelo escrutínio da análise refinada. Então, isso se aproxima muito daquilo que a gente chama de metodologia científica, porque também no budismo, além da análise teórica, lógica, com todos os elementos da nossa cognição, o budismo também lança mão, e de um modo ferrenho, da experimentação. Esses são dois elementos da metodologia científica. O que não tem na metodologia científica, e tem no budismo, um terceiro elemento, que é a meditação, no nosso caso, o Zazen. Qual a implicação disso, enquanto estrutura metodológica do budismo? A implicação disso é o modo claro como o Zazen vai lhe colocar para poder analisar as coisas do mundo, de modo tranquilo. não é de modo fechado, o budismo não traz respostas para problema A, B e C, assim, assim, assado. Me traz uma maneira de olhar. Essa que é a grande questão. E a gente nunca sabe, pelo menos a impressão que me cabe, se a gente atinge algum ponto de chegada nessa maneira. o que está dado para a gente é continue praticando com todas as forças e confiança. Isso é o que está dado para Dogen, na época de mestre Dogen, ele se debatia com essa questão, se debateu e de modo brilhante, até onde eu posso alcançar, me dou assim, fala brilhante, porque é impressionante. Ele vai analisar a questão de causas e efeitos, tá certo? E ele é um budista de profunda consciência na ligação com o Buda. Então, ele não quer perder isso de modo nenhum. E uma das discussões do fenômeno da lei de causas e efeitos chamado karma, vamos chamar assim, a lei do karma, que se colocava era, por exemplo, se alguém que atinge o estado de Buda, etc., se livra do karma ou não. Então, tem uma discussão imensa que ele traz, tal, isso parece que continua permeando algumas escolas, ele se livra disso, de um modo sofisticado, absolutamente sofisticado, e ele analisa esse problema na perspectiva da prática dele. E é assim que ele sai, como ele sai de várias dramamóias que aparecem no budismo do ponto de vista teórico. Ele sai, ele sai como, ele sai, eu vou resumir porque não dá para ficar falando aqui dos textos dele, eu tenho alguns anotados, mas ele sai assim falando, a grande lei da causa e efeito, o que é a grande lei de causa e efeito é a grande disciplina espiritual promovida pela nossa linhagem, basicamente, é isso. Ele vai, o atributo, o que para ele vai ser causa e efeito, vai estar imerso nesse contexto, nesse contexto que ele consegue fazer a junção desse tipo de problema que vai ser classificado como um pseudo problema. Ele não abre mão, ele é rigoroso nisso, ele não abre mão da lei de causa e efeito como uma lei universal. Um outro aspecto dele é que, quando você fala de causa e efeito e karma, elementos morais estão colocados, mas a moralidade não é algo de natureza universal, são os valores que a gente estabelece, tá certo? Somos nós que criamos nas nossas sociedades os atributos morais morais para poder conviver um com o outro, para poder ter sociedade, viver em grupos, se proteger, fazer coisas e etc. Então, mestre Dogen, ele percebe isso, ele percebe, ele não nega os atributos morais clássicos do budismo, então, se você faz o mal, as retribuições vêm como consequências e etc., ele não se preocupa na classificação disso, não, tá certo? Mas, isso ele toma para si, mas a perspectiva dele é muito mais ampla nesse sentido, não é estritamente moral, tá certo? É de natureza universal, e a natureza universal, ela se revela através de uma disciplina, através de uma prática, que é o caminho que ele tanto defende, tá certo? Então, ele se coloca a partir desta perspectiva. Outros aspectos, nesta discussão de lei de causalidade, vamos chamar assim, em mestre Dogen, outras perspectivas se colocam que não é muito explorada, inclusive na proximidade com a discussão ocidental, tá certo? Embora tenha muito trabalho sobre mestre Dogen, esse aspecto ela não vem. Me parece que mestre Keizan, ele está na mesma linhagem, a questão central para ele é, se você procede de um jeito ou de outro, as retribuições causais são inexoráveis, é como ele se coloca. E aí, do ponto de vista, ele analisa um problema específico que é a questão de Dana. Dana, não é? Dana. Dana, aí aparece, o primeiro paramita dos seis, aparece nas quatro práticas do Bodhisattva, o capítulo do Shubhogen, não é isso? Primeiro, logo de cara, Dana aqui com o ato de doar, o ato de doar sem esperar nada. E quem recebe, quem recebe, quem doa, é que agradece, no fundo, porque tem a oportunidade de fazer isso. Em vários outros momentos, está certo? Em particular, do Zui Monki, mestre Doguin desenha como você desenvolve este olho do caminho. Eu selecionei alguns pedaços, eu vou ler rapidamente para a gente ir adiante. Então, ele abre, isso no capítulo três, ele abre um dos pontos falando assim, aprender a verdade é a entrega é o se entregar sem grão de areia, sem pestanejar ao caminho, está certo? É eu não sei se para vocês travou, mas para mim é que travou. estamos travados? Acho que sim, né? Eu acho que ele caiu. ele estava, ah, voltou. Pronto, retornou. Você está mutado ainda. Ah, abre seu som, seu microfone. Isso. Pronto. Pronto. Você estava falando sobre Dana. Ah, foi aí? Muito bem. Eu fiquei falando aqui, desculpa. Fiquei falando. Não se preocupe, não se preocupe. Isso. Enfim, vou tentar aqui resumir um pouquinho. falei sobre Dana, não é? A relação de Dana. Se cair, eu vou tentar ligar no celular. Mas, a partir disso, eu selecionei vários pontos dos irmãos que falam desse momento, ou seja, como é se entregar ao caminho. O que é isto que mestre Keizan está falando? O que é desenvolver esse olho refinado? Então, de abertura, escolhi alguns textos aqui, no três, ele fala assim, praticantes Zen não estudam o budismo para si mesmos, mas pelo budismo. Este é o nosso caminho tradicional, renunciarmos. Essa é a maneira de como vai entrar. Aí ele vai falar, ele vai tocar ainda. No budismo, isso, no budismo, o método de compreender o ensinamento é ir mudando nosso primeiro conhecimento aos poucos sobre a tutela de um mestre. De fato, os conceitos de Buda que acalentamos até o momento podem ser do tipo o Buda quer dizer Shakyamuni Buda ou o Buda Amitaba, não é? Que são dotados de variados poderes e brilhos ou que fazem sermões caridosos para todos os seres. Mas se nossos mestres nos disserem Buda é um sapo ou uma minhoca, devemos trocar nossa consciência em proveito de nosso primeiro conhecimento e piamente seguir esse ensinamento. Se por outro lado começarmos a crer que a minhoca ou o sapo estejam dotados de vários brilhos, méritos ou forças de Buda, isto significa que nossa apreensão da verdade ainda não foi completada. O que vemos, que é esse olho que ele fala, o que vemos agora diante de nós é o Buda. Se procurarmos abandonar nossa maneira preconceituosa de discriminação e nossos habituais apegos, como nossos mestres bondosamente nos aconselham, identificar-nos aos poucos com o caminho. Tem mais um pedaço. Ao que deveríamos nos dedicar depende de nossa habilidade e capacidade. É ao Zazen que os seguidores de Bodhidharma têm se dedicado intensamente como o caminho único transmitido de Buda para Buda. A prática de Zazen está aberta para todos, sejamos de capacidade alta, média, pouca e etc. Praticantes Zazen não devem se inquietar numa busca incessante por comida e roupa, mas apenas se dedicar ao treinamento budista. Em outro momento, mestre Dogen fala assim, vocês, praticantes, devem fazer o Zazen tranquilamente e ponderar com cuidado de onde vem este corpo e para onde vai. Nosso corpo aparece com a união do óvulo e do sêmen de nossos progenitores e perece com o seu último arquejo. o cadáver vira pó finalmente pó finalmente o cadáver então, desculpe-me, o cadáver vira pó finalmente e se espalha pelas pradarias sem fim. então, a que eu, o corpo, podemos nos apegar finalmente? Além disto, na teoria budista, o ir e vir de nosso corpo depende dos seis órgãos de sentidos e etc. Qual destes pode ser considerado como sendo eu mesmo? O Zem budismo é bastante diferenciado de outras seitas budistas que se apoiam totalmente em escrituras, mas ambos concordam em que o começo e o fim do que chamamos nós mesmos é incognicível. Disto, devemos estar cientes na prática do caminho. Ao nos familiarizarmos com isto, podemos entrar no caminho facilmente. Isto vem bem no ponto quando o mestre Keizan fala do passado, logo aqui no finalzinho, das nossas vidas passadas e etc. Um outro ponto, vale a pena a citação, é quase que a continuidade, então voltando, não voltando, mas dando continuidade à questão do alimento de Dana. Praticantes Zem não devem ambicionar comida ou roupa. Cada homem já nasce agraciado com comida e roupa. Aqui ser humano, mesmo que queiramos obter mais do que nosso quinhão, veremos que isto é impossível. Além disto, praticantes Zem não têm falta de comida porque esta lhes é oferecida por doadores ou eles as obtêm na mendicância. Uma vez havia um monge, note que é o mesmo assunto, uma vez havia um monge, quando morreu, foi para o inferno, o rei Yama, o mesmo rei, disse, abre aspas, sua vida ainda não terminou, que volte para o mundo humano. Então, um funcionário do inferno disse, abre aspas, é, a linha da vida dele não acabou ainda, mas a linha da comida esgotou-se. O rei Yama disse em Taku, então ele que se alimente de folhas de lotas, retornando à força ao mundo humano. ele passou o resto da vida comendo folhas de lotos apenas, incapaz de comer comida humana. Disto se deduz, note o elemento literário, está certo? Que ele está abrindo mão, basicamente o mesmo. Formidável é isso, não é? Disto se deduz que os monges não precisam buscar por comida devido às suas práticas severas, por causa da luz de longo alcance metida da testa do Buda ou da herança deixada pelo Tathagata, não esgotaremos nosso estoque de comida ou roupa. Mesmo em um longo período, devemos nos dedicar de todo coração ao caminho em vez de buscar as necessidades básicas. Um corpo, uma mente sã, uma mente sã está num corpo sã, entre aspas. assim dizem os livros médicos, se praticantes em levarem vidas puras de acordo com os preceitos ou as ações dos budras e ancestrais, suas mentes melhorarão proporcionalmente. Há mais coisas que selecionei, mas eu penso que está de bom tamanho, senão a gente não conversa nada. Muito obrigado, esse é o recorte mais ou menos que fiz, de análise do texto, como eu vejo a continuação, até a forma poética encantadora, não é? Mesmo nas nossas línguas, assim, que demandam ainda requinte nas traduções, a gente sabe disso, mas mesmo janelas, não janelas, nessas traduções, a gente já sente o aroma da beleza no tratamento e a profundidade. Enfim, fico à disposição para questões. Queria mais ouvir o que cada um pensou do texto, etc. Muito obrigado. muito obrigado, Ecosan, muito obrigado, suas palavras foram muito pontuais e precisas, abro para o pessoal perguntar, querer esclarecer algum ponto, e aí no final eu faço minhas considerações. Fiquem à vontade, por favor. Boa noite, boa noite, eu queria... Boa noite, tudo bem? É um privilégio poder estar com vocês aqui às quartas-feiras, viu? Abad Berti, eu queria perguntar simplória, mas eu quero fazê-la. Esse texto, ele tem um propósito a partir de um método hábil de nos mostrar que, para a gente entrar no caminho, é muito importante que a gente tenha um propósito, porque quando ele nos alerta, olha, entrando no caminho, mas não penetrando no princípio, ou seja, não se tornando um ser desperto, é como se você estivesse empreendendo uma jornada, mas que você não tivesse chegado lá, isso tem, é um alerta para a gente praticar, com um propósito, para a gente ser verdadeiro com a nossa causa, com o nosso caminho, ou é uma evidência que, na medida que a gente não se desperte, que a gente não se torna um ser desperto, isso é como se tivesse, olha, se você não conseguir despertar, você não chegou lá, eu fiquei em dúvida dessa questão, se isso é um chamamento para que nós façamos isso com a maior verdade possível, ou se é um alerta que a gente tem que praticar com muito propósito. muito boa questão, presumo, e vou tecer alguns comentários rápidos e passo para ouvir outras pessoas também, ele aponta, me parece, no texto a resposta, está certo? Essa questão, quando ele chama, quando ele frisa o início, o que lhe traz, o que lhe traz a entrar num zendô para ficar sete dias lá dentro olhando para uma parede? É isso que ele está falando lá no início, e que é muito difícil, depois que a gente fica alguns anos praticando, sustentar essa motivação, essa euforia, vamos dizer assim, esse entusiasmo, melhor dizendo, é bastante difícil, isso ele chama atenção, isso é a resposta, o processo, ele se dá, aqui, não numa perspectiva pontual e estática, mas uma perspectiva de toda a vida, toda a vida. A questão é, que prática você está praticando? Acho que um dos pontos da, do chamar a atenção de mestre Keizan é esse, se você, inclusive, está com alguma expectativa, entro no mostro, isso é claro também, o objeto da, como é que ele chama, da observação dele, quer dizer, você supostamente entrou no caminho, etc, mas sim, e daí? Você está na expectativa de receber coisa de um, agrado do outro, nesse sentido, então, isso é pela metade, é capenga, você pode até ter um coração atencioso com relação aos ensinamentos, etc, mas ainda não radicalizou o processo, está pela metade, está esperando alguma coisa, está esperando um ponto de chegada, está esperando uma troca, tem alguma questão, no caso ali, são as doações, ele trata especificamente das doações, mas você generaliza em geral. Então, isso é a leitura que estou fazendo, no recorte aqui que fiz de mestre Dogen, ou seja, o clamor que existe a entrega-se, o entregar já é tudo, essa que é a questão, essa entrega, ela não pode ser negociada, ela não pode ser pela metade, aí você fala, mas como é que eu faço isso? Fazendo, junta-se com o mestre e vai, quando você for, você vai titubeando às vezes como uma criança, como é que aprende a andar, como é que uma criança vai para a escola, vai chorando, mas vai porque confia, aí no confiar vai aumentando, você anda, e no andar você aumenta a confiança, e assim vai, é um processo, é um processo para a vida toda, e aí quando vai ficando um monge com mais tempo tende a perder esse encantamento, porque se cansa, é muita chibatada, muito que é o saco da vida, você acaba se cansando um pouco, sei lá, precisa renovar, precisa trazer o frescor daquele que é, ou daquela que é mais jovem, por isso que é tão importante cuidar de quem chega, cuidar de quem chega, porque chega com isso, com o faro, com a coisa mais intuitiva lá dela, qual que seja o motivo, tá certo? Então vem, vem procurando, vem procurando. Então acho que é um pouco nessa perspectiva, não tem chegada, porque também não tem partida, a partida já é o próprio ato de entrar no zendô, digamos assim, e se colocar diante de um mestre. Então, no outro ponto aqui que não li, mestre Dogen fala assim, logo na sequência aqui do que eu estava lendo, o praticante precisa desenvolver um senso, mais ou menos, um senso de confiança ao ponto de se subir num poste de cem metros e o mestre falar pule, pula. Essa que é a questão. E aí você pode titubear, você fala, mas aí eu vou morrer e não vou praticar o caminho, e etc. Aí é o problema. Então, as observações do mestre Keizan, os conselhos e etc., acho que vão nesse sentido, no sentido do olho, o olho é por o lado o mastro, desenvolver o olho é por o lado o mastro, me parece, não sei, é a impressão que eu tenho, não é? Isso vai crescendo na gente, não tem uma, você não sabe exatamente onde está, você continua, você continua, vale para a escola porque confia, né? E isso é formidável, é formidável, é formidável, é, eu acho, eu sei que eu estou enganado aí, né? Mas, enfim, vamos ouvir outras pessoas sobre isso, acho que é um ponto importante, viu, Geraldo? Sá? Mangeriozã, falei alguma coisa aí? Manger de Renanete, tá bom, a pedidos, hein? A pedidos. A pedidos, sim. Então, vamos lá. Aí, quando alguém me chama, eu sou obrigado, né? A me manifestar. Eu acho que no, no Mumankan, tem um, tem uma, uma passagem que o mestre, ele pergunta assim, por que que esses monjes estão recitando sutras e seguindo os sinos? por que? Por que, né? Tá lá atrás da, do, do arroz-feijão, né? Sabe, eles não sabem o que que eles estão fazendo lá. E aí tem o, o verso do, do, do Han, né? Vida-morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde, sabe? Então, é, quantas pessoas que estão lá interessadas em, em ganhar o, a, a taxa do, da cerimônia de casamento, da cerimônia memorial, ele tá interessado nisso, né? Em herdar do pai o templo pra poder, é, sustentar a família. Pra isso que ele quer a formação de monge, né? Ele, quando você, quando você, é, vai na busca do caminho e ele se realiza, a coisa flui, a coisa acontece, você não precisa ir atrás da comida, ela chega, ela vem, é uma coisa mágica isso, as coisas acontecem, fluem, a, a, a contribuição, a oferenda que, que o casal faz quando você realiza a cerimônia do casamento, você, você tá interessado na, na cerimônia de casamento, na vida desse casal, no voto que eles têm que fazer um pro outro, pra relação perdurar, naquela cerimônia, naquele voto, perante Buda, e aí, quando termina o casamento, eles dão a contribuição que eles querem, é assim que eu faço a cerimônia de casamento, tem uma contribuição? Tem uma, sim, tem uma contribuição, né? De quanto que é? olha, não sei, é uma esmola, é, eu sou, eu tô esmolando, né? Ah, então eu posso depositar pro senhor amanhã? Eu falo assim, de jeito nenhum, só depois da cerimônia, porque eu vou realizar a cerimônia de casamento. Eu, aconteça o que acontecer, se vocês vão dar ou não, é problema de vocês, eu vou fazer a cerimônia de casamento. Eu vou oficiar a cerimônia. Então, eu não quero ser influenciado pelo tanto que vocês vão me dar pra fazer a cerimônia de casamento. Então, vocês depositem a contribuição, a oferenda de vocês, depois da cerimônia. É isso que eu tô dizendo. Então, quando o olho do Dharma tá aberto e você se dedica à sua vida, pro Dharma, no cuidado dos outros, na orientação dos outros, pra retribuir aquilo que você recebeu, o que eu não posso retribuir pra minha mestra, o que ela me ofereceu, o que ela já tem, como é que eu posso retribuir pra ela? Eu tenho que dar pros outros aquilo que eu recebi. É a mesma troca, né? E vem de graça e vai de graça. Isso é o Dharma que tá fluindo. No meio disso, eu ganho o tecido pra costurar, a linha pra costurar, alguém me ensina, eu vou costurar meu oracusul, eu vou ter a tigela de arroz e feijão lá no meio do retiro, eu vou cozinhar pros outros. Isso vai acontecer, o sino vai tocar, eu vou levantar do período. Mas o que eu tô interessado lá é no cuidar. No cuidar de mim e no cuidar dos outros ao mesmo tempo, simultaneamente. E eu não obedeço uma regra moral pra isso. Ela vem quando eu vejo a realidade, o fato da realidade. Eu não vou falhar eticamente, porque eu tô vendo a verdade e vendo a verdade, a minha ação vai acompanhar a verdade. O que eu tô olhando, o que é tudo. Se eu tiver olhando errado, eu vou fazer coisa errada. se eu tiver vendo certo, se o olho tiver aberto, naquela circunstância, naquela ação, não é o tempo todo, não. Naquela ação, ela tá correta, aquilo vai dar certo. Se eu fizer bobagem, é porque eu tava olhando errado naquele momento. Então, esse olho, ele se abre e se fecha, porque tudo é impermanente. Eu preciso tá com atenção sobre isso. Não é verdade? Eu quero ler pra vocês uma pequena joia, que é o poema de encerramento de Mestre Queizan, como tá traduzido aqui no texto de hoje, como lamentável quando o olho do caminho não está claro, porque às vezes ele se confunde também, porque tudo é impermanente. Que ótimo, quando você tá com a visão correta. E depois ele encerra. Confuso sobre si mesmo, retribuindo aos outros, a recompensa kármica ainda não cessou. Então, quando você tá seguindo um ditame moral, um preceito, quando você tá seguindo um preceito, porque o preceito diz isso, você tá atado na cadeia, naquela corrente kármica. Quando você tá vendo a verdade e você faz a ação e ela flui e não deixa marcas e vai beneficiar tanto você quanto o outro, quanto as pessoas que estão lá, não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres, é porque você tá com o olho aberto. Presta atenção no resultado das suas ações pra te guiar. Vê o que vai acontecer depois. Se arrisque um pouco, né? Mas eu quero brindar vocês com essa joia que é o poema de encerramento não traduzido, mas como ele apreciou o Lex Hickson nesse livro. Então, tá em inglês, desculpe, né? Vou eu fazer uma tradução livre, tá bem? Então, ele diz assim, um gato entra no Zendô, na sala de Zendô e ele dá, sabe o gato andando? Ele dá aquele passo assim que ele não deixa marcas, né? O passo do gato é macio, né? Ele dá um passinho atrás do outro, né? Ele nem ele nem amassa o carpete, ele não faz nada, né? No tatame, não faz som, não faz nada, né? Ele tem um pisar macio o gato, né? Mas ele dá um passo gatuno, sabe? Ele é um gato, ele dá um passo gatuno. E aí ele diz assim, incontáveis tópicos morais estão na ponta dos meus dedos. Ele tá falando do gato, mas ele fala assim, e na ponta dos meus dedos estão incontáveis tópicos morais e eles se fundem. Quando eles se fundem, o meu olho universal se abre. Por quê? Com o olho aberto, cadê os tópicos morais? Cadê a minha preocupação com os preceitos, né? Ela desaparece, mas o olho tem que estar a mil por hora, discernimento a mil por hora, discernimento a cem por cento, discriminação a zero por cento. e o discernimento ligado. O que que eu tô fazendo? O que que é isso? O que eu tô olhando quando eu vejo pras coisas? Eu tô vendo coisas? Dancei. Eu tô vendo o sagrado manifesto? Junto com as coisas? Quando eu pego uma coisa, eu tô pegando o sagrado junto? O olho tá aberto, eu não vou fazer coisa errada. sem estar preocupado com preceito nem ética. A coisa vai funcionar. Não é a minha coisa, é a ação do Berti Eco. Quando o olho de Eco está aberto, ele vai fazer ações completamente dentro da ética e dos preceitos. e a nossa preocupação não tem que estar com roupa, nem com arroz, nem com feijão, nem como se vai ter mingau na manhã seguinte, se vai ter gergelim na manhã seguinte. Tá lá, as coisas vêm, né? Muito bom. Em todas as tradições, Jesus dizia assim, o que está faltando? A moeda para pagar o imposto? Abre o peixe que está lá dentro a moeda. Quer dizer, lança a rede, pesca, pesca, e depois você vende o peixe e está lá a moeda para pagar o imposto. As coisas funcionam, né? É isso, não se preocupe com arroz, feijão, a contribuição que você vai receber pelo casamento. Quando a coisa está funcionando, o aluguel do zendô, do templo, o dinheiro chega, as pessoas contribuem e aquilo é pago. Mas se você fica preocupado com a grana, se ela vai entrar naquele mês ou não, você está perdido, porque você está preocupado com uma coisa mundana. Você não está vivendo o dharma, você está vivendo o karma. É um perigo, né? É um perigo, é só ficar desatento. Obrigado. João Isen-sen, retorna para você falar, por favor. Eu acho que a... quem Isen-sen queria falar, pode falar, fique à vontade, por favor. Obrigada, obrigada. primeiro, Monge Berti, estou muito feliz em te reencontrar, né? Eu gosto de ver essa sua vitalidade, essa sua... sabe? É um envolvimento, eu acho que a leitura do seu texto é a própria entrega, eu acho que é o que você demarcou aí, né? Como leitura aí importante nessa entrega. E eu estava pensando aqui, Monge Berti, assim, nossa, é tão complexo tudo isso que a gente lê, tantas coisas, né? Agora, na prática, eu acho que você colocou bem assim, a questão de seguir um mestre, confiar, né? Pegar na mão de alguém, então, assim, essa entrega, eu diria que, na minha percepção, é o primeiro capítulo, porque sem ele, talvez a gente não chegue em nenhum dos lugares que o monge Riosan coloca, por exemplo, né? Riosan coloca, né? E todas as reflexões que são muito profundas, todas elas, né? E aí eu fiquei pensando, Monge Berti, assim, vou ver se articular um pouco, assim, o que você sente, porque o que será que nos impede de fazer essa entrega, né? E em mim passa muito, assim, a gente precisa de aprender da experiência, a prática, tudo mais, mas como é que você articula essa entrega com as palavras ou com as dimensões da humildade e da arrogância? Porque eu acho que, pra mim, aqui tem uma uma bifurcação aqui, sabe? E que, talvez, pra aprender dessa experiência, fazer esse processo de entrega, né? Muito bem lido, colocado, você própria é uma entrega. Mas, assim, como é que a gente, como é que se articula isso? Eu queria discutir um pouquinho. Não sei se eu deixei alguma coisa clara, mas é o que estava passando aqui comigo, Monja Bernadette, satisfação minha também, encontrá-la, uma beleza, saber que você está bem. É. A dificuldade que você coloca, me parece, eu vou responder e se não for satisfatório ou se alguma outra pessoa puder complementar, eu ficaria satisfeito. Mas eu tenho a impressão que o que você coloca é os sete dias do Buda quando ele desperta. Eu gosto da palavra desperta, porque o despertar tem um sentido de daqui pra frente eu vou praticar o resto de meus dias. É isso que significa despertar. Entendo assim. Então, assim que teve isso, um dos momentos cruciais dele, um momento fundamental no Budismo, talvez um dos mais fundamentais, é o que é que eu vou fazer com isso? Isso é impressionante, impressionante na nossa tradição, tá certo? Porque revela que ele, na última coisa, Shakyamuni Buda não se dobra. E aí ele percebe que uns são de um jeito, outros de outro, os meios hábeis que ele desenvolve de um modo absolutamente inacreditável, sempre com muito critério pra demarcar uma uma tradição ao preço da vida. Ao preço da vida porque ele sofre três atentados, não é? Não foi principalmente quando grita que vale pra todos. Quando vale pra todos não significa nessa, nesse ato como acabei de ler com o mestre Dogen aqui falando, não importa se somos muito hábeis, muito inteligentes, não sei o que, muito isso, muito aquilo, muito literário, pouco literário, médio, pra todo mundo, pra todo mundo, um pouquinho mais de paciência com um pouquinho menos, como todos os estudantes nossos. Não existe, eu gosto de pensar que não existe estudante ruim, existe estudante que não está bem motivado, que não foi sacudido com os meios hábeis da educação adequadamente. Então, porque todos se souber fazer, se souber articular minimamente com qualquer grau de cognição possível, podem aprender as coisas mais sofisticadas que a humanidade já desenvolveu. Essa é a minha impressão, não é? É a minha impressão. Então, o que é isto, como que se desenvolve isso, cada caso é um caso. Um mestre, a sensação que me parece, desenvolve isso, não nasce pronto, ninguém nasce pronto com nada, vem com tudo, não é? Mas, na sua prática, no seu desenvolvimento, desenvolve a maneira adequada de olhar um por um dos seus estudantes e saber que para um precisa de água fresca, para outro um chá e assim por diante. Então, por isso que a presença do mestre passa a ser fundamental para lhe colocar no trilho que lhe levante. Quando está muito motivado, pensa que vai ficar desmotivado, vem um pouco aqui para o meio. Quando está lá embaixo, tem que considerar que vai subir, então vem aqui para o meio e fica assim e vai permanentemente. É um papel fundamental na presença do... Quando eu falo mestre, não é um mestre pegando pela mão. Às vezes tem que pegar na mão mesmo como uma criança que a gente pega, solta um pouquinho, aí ela anda, solta e existem infinitas formas de procedimento, não é? Às vezes ralhando um pouco mais, às vezes não é necessário com um, como a história do Buda com os quatro cavalos, que Nostridogin também gosta de citar, os mais rápidos, quando vê o chicote já está andando, quando o outro precisa chegar perto da pele, o outro um pouco profundo, o outro só começa a andar quando chega a dor na medula e assim por diante. a parábola é muito, muito instrutiva, me parece que vai ao encontro da sua resposta, me parece. E aí cada caso é um caso, né? Me parece que é assim, eu não sei. Shoei Sensei, por gentileza, ajude-me. Shoei, Jokensan, sempre tem as palavras sábias e ponderações muito importantes, assim, muito agradável. por favor. A decoção. É muito, muito bom poder ouvir você com toda essa abrangência de textos e referências e coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, é sempre muito inspirador. Muito obrigado. Quem, por gentileza, você poderia refazer sua pergunta mais uma vez? Às vezes a gente se perde, né? Acaba embolando a própria pergunta, né? É porque, assim, eu acho que a entrega, eu acho que foi muito bem colocada e eu acho que o próprio, né? Monge Berti é uma entrega, né? E é essa entrega mesmo. Mas, para acontecer essa entrega, nós vamos enfrentar alguns obstáculos e ter um mestre sem sombra de dúvida, né? Mas, a minha entrega, na minha percepção, é como se a gente chegasse em um ponto que só, na minha percepção, a humildade, né? Ou sei lá qual palavra usar, mas, assim, eu tenho que ir perdendo essa arrogância e só com humildade eu vou conseguir, de fato, fazer essa entrega. Porque eu também sou um ser que tem um cérebro, tem uma história, eu não posso esquecer que eu tenho tudo isso, né? Como é um arquivo de entrega de uma pessoa, muitas vezes ela tem vontade de se entregar, mas, às vezes, ela tem defesas ali, né? E como que ela vai fazer essa entrega? Então, eu queria, né? Eu acho, obrigado, Monge Berti, né? Pela sua resposta, mas eu acho que é mesmo, é um caso a caso, mas, essa entrega e a arrogância, a arrogância defensiva que eu estou falando, né? A humildade, né? Eu só queria mesmo ter ouvido um pouquinho mais do Monge Berti, que tem muito respeito com você, você sabe disso. né? E aí, era isso, não sei se é uma pergunta, sabe, de Alpinção, se é uma reflexão apenas, né? Porque eu também acho que é só a entrega que vai ser possível me dar essa experiência, né? E a experiência entrega, eu nem sei, né? Mas, era mais pra compartilhar o que estava passando aqui comigo, né? Mas, também adoraria te escutar, de Alpinção. eu não sei se eu vou contribuir com alguma coisa, mas, é interessante porque é muito próximo, é praticamente a mesma pergunta do, do Geraldo, né? Na verdade, é a mesma pergunta, Que a gente retorna à questão do que é praticar, né? A gente pergunta o que é se entregar, o que é praticar, e a gente sempre se perde nessa questão, né? Do que, o que é praticar, né? Isso porque a gente, eu acredito, né? Porque a gente acaba não abandonando a maneira de entender o mundo de maneira linear, né? Onde uma coisa começa e termina. É, a gente usa, né, esse termo entregar-se para o caminho, né? Porque a gente imagina o não-entregue passando por um processo para chegar no-entregue, né? Então, existe um princípio, existe um final, um ponto de chegada. Se existe um princípio e um final, existe um sujeito e existe um objeto. Duggenzende, quando ele fala sobre a prática no capítulo de Giolde, né? Logo no princípio, ele, ele deixa claro ele deixa claro que o despertar da vontade para busca do conhecimento, a prática e a realização dessa busca, desse caminho. O despertar e o Nehama, que é o Nirvana, que é praticamente a mesma coisa, é um ciclo contínuo e ao mesmo tempo. Então, Duggen, ele coloca que quando você chega no Nehama, na verdade, o sim volta a acontecer. Então, é uma continuidade a todo instante, né? É interessante, por exemplo, quando você comentou que nós temos uma memória, nós temos uma história, né? Do ponto de vista social, de fato, né? Nós temos uma história, temos uma memória, mas onde que está essa história, né? Essa é a pergunta. Se existe uma história, é porque também existe alguém que realizou essa história, que fez essa história acontecer, que viveu essa história. Existe sujeito e objeto nessa relação, né? Por isso, essa maneira linear de perceber a não entrega até chegar na entrega é diferente do que Duggen coloca. A entrega para a prática, ela só pode acontecer aqui e agora, e não no futuro. Como eu vou me entregar isso, não é possível, né? A entrega na prática, ela só acontece quando a nossa qual que é a palavra? O nosso condicionamento de perceber os fenômenos como objetos a partir de um sujeito existe. Então, se a gente mantém esse ponto de vista, sempre vai ser um princípio e um final. Nunca as coisas vão vão ser completas aqui e agora no presente. Sempre vai existir a comparação a minha história e a história do outro. As minhas memórias e as memórias do outro. Mas, Ecosan leu agora um pouco em alguma das citações observando os cinco agregados, as seis vias de entradas, as seis consciências, tudo, né? Onde é que essa identidade que possui uma história se armazena? Onde é que ela existe? no encontro anterior também, o Shoei-san apresentou para a gente o Surangama Sutra, né? No diálogo de Shakyamuni com Ananda, né? E Shakyamuni pergunta onde está a sua mente de maneiras diferentes e de maneiras sucessivas, fazendo Ananda perceber, tentando fazer Ananda perceber, investigar onde que está essa possível identidade que ele possui? Onde é que está esse sujeito que vê o mundo fora ou o mundo dentro? A mente está fora, então se a sua mente está fora, por que ela não te vê? A mente está dentro, então se a mente está dentro, por que você não vê seus próprios olhos? A partir de que momento você está vendo o fenômeno? A partir de que local você vê o fenômeno? Então, a gente, enquanto não abdicar desse ponto de vista de princípio e final, essa comparação do sujeito e objeto, a entrega ela vai ser invisível, digamos assim, para a gente tentar trazer isso em palavras, porque aqui já estamos, né? Aqui já estamos. A questão é que a gente não vê isso. Não, é, como eu vejo, né? Obrigada. Muito obrigado, Jokensan. Muito obrigado. Obrigado por relembrar. Essa, essa, esse tópico é muito importante, né? Mestre Keizan, no Teisho dele, ele coloca assim, né? Mas se você esclarecer seu próprio eu, então, o que poderia ser chamado de ser senciente e o que poderia ser chamado de coisa insensível. Não é passado, futuro ou presente. Não são as faculdades dos sentidos, os objetos dos sentidos ou as consciências. Não há corte e nada que seja cortado. Nenhuma ação feita por si mesmo e nenhuma ação feita por outros. Com grande esforço, vocês devem ver isso investigando minuciosamente em detalhes e deixando cair corpomente. Shinjin Datsuraku. Né? É, é, é por aí, né? É por aí. Você perceber a sua verdadeira natureza, a sua real natureza de todas as coisas, né? É, é você, eu não diria nem abandonar a visão equivocada, porque não há nem essa visão equivocada a ser abandonada, né? Essa delusão que existe, ela não tem, porque não tem esse espaço, né? Entre esse ser e essa delusão que é percebida, né? Então, é realizar o caminho, né? E realizar o caminho é um dos meios hábis que Shakyamuni Buda estabelece, é exatamente a prática, né? Você senta, você pratica e praticando você senta junto com todos os seres, você acessa essa natureza base, né? Junto com todos os seres, né? Sem essa separação, sem essa, sem esse modo equivocado de ver as coisas, né? Esse texto é muito interessante, e aí eu já vou começar a minha, minha, minha fala com relação a essa questão, né? Com relação à fala de Eko San, né? Esse texto é muito interessante, porque ele coloca uma das, uma das questões principais, assim, né? Tipo, o que que você tá fazendo, né? Assim, o mestre Keisan coloca, assim, muito de bom tom, o que que você tá fazendo aqui, né? O que que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão, e eu gostei dessa, desse ponto que a Kossan trouxe, né? De, em vez de traduzir ladrões do país, traduzir traidores, né? Traidores também é uma palavra interessante, né? Porque ele tá chamando essas pessoas que tão usando, porque, só pra contextualizar, né? Os mosteiros, quando você virava monge, você meio que virava um funcionário público, né? Então, ele dizer aqui que você tá traindo, você é um ladrão do país, significa isso, porque uma parte do arroz que era coletado de imposto ia pra financiar e ajudar os mosteiros, né? Então, se você tá usando, usufruindo de forma incorreta das doações, você tá roubando o país, né? Muito diretamente, é isso que o mestre Kiesan tá falando, né? Olha, você tá aqui à toa, né? Então, vamos lá, meu filho, acorda, né? Porque você tá traindo os seus companheiros, você tá roubando o país, né? Então, aí entra na questão da doação, entra na questão da dana, né? Que é uma coisa, assim, muito profunda de ser analisada e pensada, né? Como é que é essa relação de perfeição, Dana enquanto perfeição, né? Enquanto paramita, né? E a perfeição da percepção de que não existe nem essa coisa doada, nem esse doador, nem esse recebedor, né? Esse ser que recebe, né? Porque não há separação, não há... E é uma das formas de você praticar e perceber a real natureza de todas as coisas, né? É que mostrar, olha, isso que eu tô te doando e este ser que está doando, né? E você que está recebendo, nós não somos separados, não somos diferentes, né? Então, realizem isso, né? Realizem essa percepção da real natureza de todas as coisas, né? Porque, assim, é perceber Buda, né? É perceber Buda em todas as coisas, né? Quando Eko-san, tem uma parte que ele coloca assim, né? O que é Buda, né? Tem uma das citações que ele fala, o que é Buda, né? Buda é você perceber a real natureza de todas as coisas, né? Perceber que você não é separado, nem diferente de nada, né? Você está aí com tudo e em todos, né? E aí, Eko-san coloca, né? que quando Shakyamuni Buda tem essa percepção, né? Ele tem dificuldade em expressar isso, né? E é difícil realmente você ensinar, né? Você conseguir acessar essa mente deludida dos outros, né? Dos outros seres, né? Então, assim, como é que você faz para acessar isso, né? Porque quando Shakyamuni Buda realiza o caminho, ele realiza a natureza da mente, né? E aí, como é que ele vai ensinar isso? Então, em um primeiro momento, ele fica em silêncio, porque ele realmente não está, não é que não esteja sabendo, mas ele não está tendo meios hábeis para acessar isso nas pessoas, né? E aí, o que que ele faz? Como é que ele vai explicar isso, né? Num primeiro momento, ele vai falar para um determinado padrão mental, por assim dizer, para um determinado padrão de ouvintes que existe o sofrimento, ele vai falar sobre as quatro nobres verdades, ele vai falar sobre a causa do sofrimento, ele vai falar sobre o que vai gerar essa percepção de mundo equivocada, né? O que vai gerar essa percepção de samsara, né? Que vai ser a vidya, né? A ignorância, né? Nós vemos de forma ignorante. E isso gera todos os doze elos que vão gerar toda a percepção até chegar em velhice, doença e morte, né? E aí, velhice, doença e morte como o último elo dessa percepção de estar no samsara, né? De estar nesse mundo, né? De forma individual. E aí, depois disso, ele vai começar a dar os ensinamentos sobre vacuidade, né? Sobre percepção de que todos esses fenômenos que se apresentam para nós, eles são vazios, né? E aí, depois de ensinar e dar os ensinamentos sobre vacuidade, ele vai começar a dar os ensinamentos sobre a real natureza da mente, como acessar essa real natureza da mente. E aí, quando você vai linkar esses ensinamentos, é o que ele está fazendo desde o início, né? Ele está, desde o início, manifestando a real percepção da natureza da mente, né? Então, é esse ciclo que não tem fim, né? É esse ciclo que não tem fim, mas é isso, assim, eu não tenho muito mais o que falar, não, assim, sabe? O ponto que o Geraldo San colocou também é muito bonito, né? E aí, assim, esse ser verdadeiro com propósito, né? É isso, né? Shakyamuni Buda, quando ele senta para realizar o caminho, como é que ele realiza isso? Ele realiza quando ele olha de forma sincera e verdadeira para dentro, para si, com isso olhando de forma sincera e verdadeira para todos os fenômenos, né? E para tudo que está aí. Então, esse olhar sincero, esse olhar verdadeiro, não passa por um juízo de valor ou um juízo moral, mas passa por olhar as coisas como elas realmente são, sem fantasiar muito, né? Então, assim, e aí, voltando ao ponto da Bernadette, né? Por que que a gente pratica, né? A gente pratica porque é isso, é manifestar a real natureza o tempo todo, incondicionalmente, né? Então, é meio que isso que eu tinha para colocar e acrescentar um pouco e trazer a discussão. Nós avançamos bastante no tempo, eu peço desculpa a vocês. Ecosan, eu dou a palavra a você para fazer suas considerações finais e aí fechamos com a dedicação. Só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelas discussões, muito boas, muito boas perguntas, as colocações, tudo primoroso. como diz o outro, como já somos, às vezes eu não gosto muito assim de falar desse jeito, mas como já, vamos dizer assim, como já temos a natureza búdica praticamos e porque é Buda se pratica, não tem uma, se fecha em si mesmo. A condição é essa, não é? É assim, aí vamos praticando, vamos tentando, vamos nos apoiando. Uma das coisas mais encantadoras, essa semana falava isso, uma das coisas mais encantadoras da humanidade é mais, não sei, encantador é um bom nome, mas guarda uma essência de uma qualidade assim, inefável, é quando a gente vai para um cestinho com as pessoas, todo mundo acorda de madrugada, com dores, com sono, senta e se estabelece aquele silêncio absoluto, aquilo é uma das coisas mais impressionantes que temos à mão, com toda a nossa brutalidade, nossa potencialidade para a arrogância e tudo, e todos os transtornos, com nossa raiva, ignorância e apego, mas ainda assim a gente é capaz disso, impressionantemente. isso é algo, aí temos que fazer seixinhos assim, eu acho. Muito bom, boa noite a todos, por gentileza. Boa noite, muito obrigado, Ecosan, eu agradeço muito ao senhor, ao seu trabalho, ao seu trabalho em Exoji, eu agradeço muito à comunidade de Exoji por sempre nos apoiar aqui, e por ser assim, esse local seguro, essa ilha que a gente pode de vez em quando visitar, e é importante falar, é um local de prática muito bonito, eu fico assim, sempre muito emocionado de falar sobre a prática de Exoji, porque são anos e anos a fio, cuidando da comunidade que está ao redor, cuidando com a preocupação do meio ambiente, com a questão ecológica, então assim, e de ajudar, e de ser um porto seguro, para quem quiser procurar, então assim, é um local que eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo, e é isso, a prática se realiza na prática, a gente perceber a gente de forma verdadeira e sincera. que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos, todas, nos tornar o caminho, realizar o caminho, despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, Paramita da sabedoria completa e perfeita, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito obrigado a todos, boa noite aí no Brasil, se cuidem, aqui nesse canto do vídeo vai ter um botão para inscrição do canal, caso vocês queiram se inscrever, aqui vai ter a playlist desse semestre, do semestre anterior, se cuidem, mantenham distanciamento social, todas as medidas sanitárias cabíveis, usem máscaras, tomem vacinas, vacinas salvam vidas, muito obrigado e se cuidem. Tchau. Obrigado.